Olá, meus amores, aqui é a Rafa Fustão e vamos comentar o quarto episódio que demorou mais um pouquinho pra ir ao ar lá no Telegram e eu demorei pra soltar aqui. Gente, a Leila acorda com toda feliz, botando a mão na pintinha porque foi beijada e ela vai contar pra Meriem só porque aqueles dois lajotas viram, né, o que ela tinha beijado, senão ela não ia contar e ela fica recordando aquilo toda feliz. O Atês bebeu todas, né, o Yuti vai atrás dele porque o cara do hotel descobriu referente à identidade da Leila e ele tá lá pra contar tudo pra ele, só que até ele levantar e ir lá, ele encontra com a Leila novamente, ela fica toda boba, ela fala que não vai olhar, não vai olhar, mas ela tá toda apaixonadinha, quem não ficaria, né, gente? Só olha esse homem. E aí, ela recebe flores na frente dele, só que as flores são do Mute, agradecendo a ajuda e tudo, e ele fica bem ciumentinho, né, achei linda essa cena, mas ela fica achando que as flores eram dele. E na hora que o gerente do hotel aparecer lá pra entregar o envelope sobre as Leila que ele tava procurando e tal, ele vai ver o pessoal, né, e aí a gente vai achar que ele vai falar alguma coisa, mas acaba que o cara não fala nada. E essas cenas, gente, eu acho muito bobas, assim, eu realmente não gosto. Quem acompanha aqui o canal sabe que essas comédias românticas e essas cenas mais bobonas, assim, eu não curto tanto. Bom, acabam ligando pro Atês por causa da Yugas e do rapaz, né, ele vai lá e pra nosso espanto, ele não vai fazer nada, na verdade, porque ele não quer se aborrecer nem perder ali a posição dele na empresa, porque não pode dar errado com ele, né, com as crianças, com a criação das crianças e tal. E ele vai jogar na cara da Yuga se ele, se acontecer alguma coisa, né, e a tia dele souber, vai falar pra todo mundo, porque ela conhece ela, né, e aí eles vão, ela não vai poder entrar nas faculdades que ela quer. É essa a chantagem que ele faz com ela pra que ela aceite e pra que ela não fale pra ninguém e aquilo morre ali e ele não manda embora, ou seja, bem mentirada mesmo. Essa cena aí que eu dei o print, na verdade, ele tá no... Gente, é tudo muito surreal, Jesus, mas sendo assim dessas de comédia, eu realmente acho muito bobas, porque ele tá no escritório dele, ela entra, o cara tá falando sobre ela, ele deixa no viva voz pra ela escutar. Então, assim, quem é que ia fazer isso, gente? Ninguém ia fazer. Olha, realmente, essas cenas realmente são muito idiotas, desculpa. Gente, vocês vão me matar, mas eu não vou passar esse pano não, tá? Eu tô achando o roteiro ridículo. É, assim, um cara tão inteligente, tão estudado e tudo, sendo enganado, porque assim, quando elas davam aqueles golpes, aqueles bobões lá, né, você vê que aquele cara que ela tava primeiro era um idiota, né, ele não sabia nada, fazia tudo que a mãe queria, mas esse cara aí, ela tá enganando desse jeito? Ela finge que tá passando mal, aí ele não abre o envelope, olha, eu não sei, gente, se vocês gostam, eu gosto, assim, né, da química do casal, de ver as cenas, mas realmente, assim, não tá me enganando a história. Esse episódio, pelo menos pra mim, tá insuportável de, assim, de surreal as situações em que estão sendo colocadas. Ele a leva pro hospital. Essa mulher, primeira, primeira coisa, que roupa é essa de babá? Eu não tô sendo machista, não, gente, porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou bem feminista, mas, cara, não dá, gente, não dá pra você assistir um negócio com uma mulher com uma roupa dessa que qualquer abaixada dá pra ver até o útero. Não dá, existe roupa pra pessoa trabalhar numa casa que ela tivesse até de bermudinha, botava mulher de bermudinha. Porra, aquele amor, olha essa roupa, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa, ela não tá com a criança. O tempo inteiro ela não tá cuidando daquela criança. Aquela outra é muito pequena, gente. Pelo amor de Deus, se o irmão mais velho quase se afogou lá bêbado, imagina a garotinha. Não olha pra ela o dia inteiro, não fica com as crianças nenhum tempo. Aquele velho enganado o tempo inteiro, um cara que fosse tão idiota assim, não ia ter o cargo que ele tem. Ah, gente, ah, mas é só uma novela. Gente, mas não dá, desculpa, o roteiro é idiota. Se é pra ser idiota, então bota os trapalhões aí, bota uma coisa, fala que é, sei lá, não sei nem qual é o programa de humor que passa hoje. Vai que cola, alguma coisa assim, né? Tipo, porque não é possível. Ele a leva no hospital, ela chega a tirar sangue até aí, né? Tá. Ela tira sangue e tal. Gente, o homem que ia levar ela? Aquele homem? Tá bom, não ia mandar, estão cheios de motoristas. Agora ele tem dois motoristas, porque ele tem aquele garoto lá que ele contratou. E tem o outro que tá em cima da Meriem. Mas é ele que vai levá-la. Ah, Rafaela, mas aí, tudo bem. Mas tinha que inventar alguma história, gente. Esse roteiro... Ai, sinceramente. Aí, agora, ela acabou de voltar do hospital, ela foi comer carne com linguiça com ele. E ele não tá desconfiando de nada. Aquela família ali, totalmente, tá na cara que são um banho de picareta. Ah, gente, não consigo ter graça. Eu não acho graça. Não consigo. Me desculpem. Mídia não gosta de novela assim. Não gosta mesmo. Ah, ela vai seguir assistindo. Vou, né, gente? Tem o Kerem Burse. Ele pode fazer até, sei lá, o Patati Patatá, que eu vou ver. Mas, pô, não dá. Aí, agora aí, ó, esse monumento turco aí, essa coisa, esse homem maravilhoso. Tô ficando aguentando essas coisas. Igual aquele viola comendo mari, que eu fico aguentando por causa do John. Ah, mas não dá, não, cara. Então, bota os dois se beijando o tempo inteiro, que pelo menos os dois têm química. Mas tá ridícula essas cenas dessa garota tentando enganar ele, conseguindo. Aí, agora, ela foi andar num negócio ali, parece uma corda bamba, que diabo é aquilo. Olha, não dá, não, gente. Não dá mesmo, meus amores, tá? Tá tenso. A situação aqui tá, esse roteiro tá cagado. Pelo menos as cenas com nossa amada Maria Clara Gueiros com Marisa Monte estão sendo melhores, né? Ela vê, ela... Ele chega no escritório e ela dá ali as notícias, né? Tem alguém vazando informação, eles precisam descobrir quem é. Então, pelo menos ali as coisas estão rolando, né? Como devem ser, assim, uma história séria. Eu gosto de roteiros inteligentes, gente. Eu não gosto de fazer a gente de babaca só porque o cara é lindo, a mulher tá aqui e tem química. Pelo amor de Deus. Vou ficar assistindo duas horas de um negócio que não tem história nenhuma? Então, pô, faz um book dele, passa esse homem na piscina ali, saindo de sunga, e aí a gente fica assistindo. Ah, ninguém merece isso, não. Enfim, ele tá ali. Agora, uma coisa que aconteceu também é que ele colocou a Ilgas pra trabalhar meio ali com aquele menino que ele deu de mandar embora, botou pra trabalhar. O irmão dele tá sempre ali, né? Pelas beiradas tentando fazer alguma coisa. O mute, ele ficou com ciúme. Ele não lembra também, esquece de citar, acho que eu não falei disso. Pelo jeito, ele não se recorda que beijou a Leila, não, gente. Acho que subestimaram a Fuzum Arjali, né? Ela chega ali toda, toda imponente, né? Na reunião ali do trabalho. Até o mute fica, assim, espantado dela estar ali. E aí, ela fala, olha, se vocês quiserem meus designs, porque eles estão quase fechando o negócio ali, né? Com a empresa. Mito, sei lá como é que é o nome. E aí, se vocês quiserem, eu vou... Vocês têm que me querer também. Ou seja, ela quer entrar novamente na empresa, sendo que a gente tem que lembrar que a nossa amada Marisa Monte com Maria Clara Guedes, ela não quer essa mulher lá, né? Enfim, essa mulher não vale nada mesmo. E ela sabe disso, e ela só topou trabalhar com ateis se a mulher não estivesse. Agora, parece que vão ter que engolir a mulher. Ou não, não sei o que eles vão fazer. A Merim consegue entrar no quarto, né? Lá do mordome e tudo. Ele está dormindo, ela consegue pegar a chave. Só que acaba que eles não conseguem exatamente pegar o envelope que eles queriam tanto. Quem ajuda vai ser aquele motorista que está super afim da Merim, aquele que está lá mais tempo. Bom, como eu disse para vocês, eu não estou sentindo a menor graça, né? Nessa história e tudo. Eles estão ali muito... É muita mentirada, né, gente? Porque eles ficam ali o tempo todo, ninguém... Bom, a Leila, ela vai começar a se capir da vida, né? Porque ele não está lembrando de nada. E ela vai deixar claro que ela está insatisfeita com o que ele está fazendo, mas ele não faz ideia de por que ela está desse jeito. Ele vai acabar também recebendo um convite para ir numa festa na floresta. É aquele negócio... Festa na floresta, essa música, né? Mas é aqueles mandamentos que o pai dele deixou, do testamento. Então, eles são obrigados a ir, porque é claro que o Muti vai fazer de tudo para sacanear e aí ele vai. Acabar tendo que ir com a família inteira e levando a Leila, obviamente. Só que quando eles saem, como diz o ditado, quando os ratos saem, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. E aí, aquele... Que é uma cambada de golpista lá, amigo da Leila, eles vão... Um vai fazer a cópia da chave, né? Que a Meriem tinha pego. Falar que vai visitar o que em breve será deles. O outro vai usar o carro e a Meriem diz que vai entrar na piscina. Enfim, muita mentirada, né? Porque ninguém ia ver eles fazendo isso. Gente, muita coisa acontece nessa floresta. Eles se dividem. Ela fica com o Muti e ele fica com as crianças. E eles acabam, numa parte lá, achando uma bandeirinha, né? Uma flâmula lá que os dois estão disputando. Ele acaba passando a perna nela, pulando porque ele é mais alto. E eles acabam se molhando. Então, vai aparecer ali os dois totalmente molhados. molhados e ela, como vai quase encostar na boca dele, tentando pegar a flamã. Ele se lembra do que que passou. Só que dali pra frente, gente, é só ladeira abaixo. Porque ele tá confuso, né? Ele tá daquele jeito, assim. E ele vê que ele não quer ficar com aquela família. Então, ele liga pra BG, pra nossa Maria Clara Guilhos com Marisamonte, e fala pra ela que quer colocar as crianças no internato. Só que quem vai ouvir é a Leila. E a Leila, ouvindo isso, cai ali de morona, né? O mundo dela que ela fala, bom, ele não tá assim gostando de mim, também não tá mudando. Ele tá a mesma pessoa. Só que aí vem o duro. Ele é bem cruel, né? Mesmo que ela não fosse golpista e tudo, né, gente? Ele fala, olha, eu não quero vínculo com ninguém. Eu sou desse jeito. Eu não acredito em felicidade. A vida é só dor. E eu vou mandar eles pro internato. Não acha que tem alguma coisa com você. Eu não quero vínculo com você, nem com eles. E não é só porque a gente se beijou que eu vou ter alguma coisa com você ou que você significa alguma coisa pra mim. Ou seja, deu na cara, né? E aí, ela com raiva, pega e liga, né, pra aquele velho lá que é chato pra danar, que é o chefão dela lá, e fala, ah, eu vou fazer você se apaixonar por mim. Vou fazer. E aí, aí que o caldo nem torna, né, meus amores? Porque, até então, ela tava ali de boazinha e tal, apesar dela não ser nenhuma burra e saber que fiz galo pra ficar com tudo e tal, pra dar o golpe, ela já não conseguiria. Porque ser um homem tão inteligente assim, que sempre fez tudo pelas empresas, ela não cairia nesse golpe fácil. Mas como é roteiro de novela, como a gente tem que acreditar em umas coisas que nem sempre são de verdade, né? Tá aí pra gente ver, então, e pra curtir, né, esse momento aí de minha vingança ser a maligna. Dá pena do Aido, gente, nessa cena, porque ele quer ligar pro pai dele pra contar como foi divertido, ganhar com os irmãos e tudo, inclusive com a Taze, e aí ele acaba chorando. E o Tiz diz que é a primeira vez que eles choram, então é uma cena bem comovente. Enquanto isso, aquela Maria continua fazendo coisas surriais, é óbvio que ela seria mandada embora, ela tava na piscina, gente, como se fosse a dona da casa. E aí a Fusun chega e acaba tirando dela a informação de que a Yulgas foi pra Ará, na delegacia e tal, ela pede pra não contar, mas é claro que isso vai dar ruim. Enquanto isso, a Taze tá se lembrando, sim, daquele momento que todo mundo também lembra, porque eu coloquei aqui neste canal, eu coloquei nas redes sociais, aquele beijaço, né, meus amores, que fica aí em loop, porque eu acho que o cara da edição também adorou, porque ele já botou essa cena aí 500 vezes, vamos que vamos de flashback. Enquanto isso, desesperada, nossa índice de Valdez de Tuca, como diria a legenda, vai lá, coloca o seu melhor conjuntinho lilás, entra toda toda pra levar a mala do Ateis que vai até a Itália pra achar um tal de tecido 100% seda. Mas ele não contava com nossa amada faz tudo toda toda, né, nossa Rafa Sanu, lindíssima aí, né, com seu corpinho esbelto, ela, né, que fechou ali todo o escritório pra desespero da Maria Clara Gueiros com mistura de Manizamon, chão, sabigê, e acabou conseguindo chamar a atenção dele pra achar o tal do tecido em três horas. Meu amor, você vai achar é o amor da sua vida ou traga todo o seu dinheiro de volta. Essa cena aí bombou, rodou as redes sociais, todo mundo amou, fez até arte, tudo, porque afinal de contas quando ela se cansa, os pés estão cheios de bolhas, ele a carrega no colo, gente, nessa cena aí icônica, que eu tenho certeza que vai marcar aí essa novela ser uma das cenas mais vistas porque realmente tá uma fofura. Enfim, ela consegue achar o tal do tecido 100%, né, e eles fecham ali com o cara, só que enquanto isso aquele noivo dela que foi enganado, ele tá pertinho de chegar perto dela, ele consegue pegar a placa do carro do ateus, então obviamente ele vai aparecer por lá. Outra coisa que também acontece durante esse tempo todo é que ele consegue fechar com o cara, né, que é o dono da loja de tecido pra que a empresa dele forneça, né, os tecidos da empresa dele. Todo esse desespero dela é pra ele não viajar com a vigia pra Itália, é isso que ela não queria, né, e afinal de contas ela tá ali lutando pelo bofe com unhas e dentes. A Lila começa a ser meio sexy com ele, ele começa a perceber, e aí essas cenas eu acho que são bem reais, porque tipo, ela tá tentando mudar o jeito dela, né, e seduzir ele, ele não é nenhum idiota, ele percebeu já. Então isso eu acho bem real, acho que tá caminhando pro caminho certo, se eu tô até gostando. E ele vai perguntar pra ela no final do episódio. Enquanto isso, gente, essas duas aí não tão se bicando mesmo, né? Tanto aí a nossa Maria Caraguete com Marisa Monte com a tia, elas estão aí em pé de guerra. Inclusive a tia ligou pra uma mulher lá que é super fofoqueira pra contar da Yuga se ela vai acabar não entrando mesmo na faculdade. Você vê como é cruel até com a menina que gosta dela. Bom, eles vão ter essa conversa aí, esses prints que eu tô dando os últimos na porta ali de casa, né? Eles entram em casa, eles estacionam o carro e aí eles ficam ali discutindo e ele quer saber quem ela é. E aí quando ele fala isso entra aquele cara que era o ex-marido dela, né? O ex-marido noivo lá, fake dela e fica gritando, chamando, chegou, chegou seu marido e tal. E ela fica olhando ali pra cara dele. Aí essa ainda é a cena que eu acho que é mais fácil de ser explicada porque ela mentiu pra ele de que ela foi obrigada a se casar com esse cara. E ela é fugida por causa disso, ela fugiu por causa disso. Então isso até dá pra explicar ali. Mas nessas horas aquele monte de gente ali que tá dentro daquela casa não serve pra nada, né? Pra mentir, pra impedir que ele entre, enfim. E também teve uma conversa dos dois que foi bem interessante que foi dela mentindo pra ele, dizendo que é pra deixar passar tudo isso, que não vai mais fazer as pazes, né? Não terem mais nada a ver, esquecer aquela noite do beijo e tal. E ele a princípio acreditou, mas depois ela começou com esse lado sexy, então ele já tá ali bem desconfiadito. E o episódio termina assim. Eu realmente acho que a parte que eu não gosto é daquela parte onde toda a família ali é muito idiota com aquele monte de vigariz dentro de casa. Eu entendo que tem gente que gosta, alívio, cómico e tal, mas eu realmente essas partes de comédia são pra mim insuportáveis. Eu gosto mais das partes que são mais sérias, que tem mais inteligência no roteiro. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, esquece de deixar o seu like. Em breve tem o comentário do quinto episódio para vocês.